Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA Saandras, vamos lá dar continuidade a nosso modo história, beleza, vamos lá fazer essa missão aqui, terra ruim, não lembro, o que tem que fazer, mate a testemunha, traga as provas de volta, beleza então, seguro o IR1 para ver através da lente, o PS3 é o contrário né, se aumenta com o R2 e diminui com o L2, oh, devia diminuir não, quero fugir já, vamos lá então velho, ou mesmo que o tempo ele já falou alguma coisa de Montchillard né, ou seja, o cara deve estar por ali, igual tá mostrando no mapa, bom, porque no vídeo anterior né, já estamos aqui em, não, nem sempre fui erro não, velho, tô ligado com a cidade aqui, com essa aqui não velho, mas nem sempre fui erro não, né, como vocês viram o vídeo anterior, já estamos em outra cidade, não estamos mais em Los Santos, tá, vamos lá velho, oh, tô ruimzão aqui, beleza, beleza, tá, vim aqui, vai até a montanha, ponte, aqui do Lator, vamos lá, subi Montchillard aqui então, mano, mano, eu tô sem arma, cara, sem arma nenhuma, nego, É, já viu, eu tenho que subir a pé né, velho, ah, explodiu mano, como assim, beleza, cheguei aqui, ele está dentro, faço com que ele saia, fico de olho, nos federais, putz, ó, mas nunca tô sem arma, velho, esse grilo, hein, ai, me ferrei, velho, e agora, o que eu faço? Será que tem como entrar sem eles, sem eles, me ver, velho? Ó, tô bugando aqui, velho, haha, descendo tipo elevador, Então, vamos lá, velho, os caras, Deixa eu ficar tirando os caras, mano, Ah, beleza, Opa, Outro vindo lá, Os caras não tem arma não, mano, Opa, nem vi o outro, Nossa, Ah, velho, tem outro aqui, Ferrou, nego, Os caras não viram não, Ai, 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 Fotografa o corpo, Pronto, Cadê a moto, velho? Ah, Ah, Porra, Nossa, velho, Susto, Achei que ia morrer agora, haha, Mas tá bom, tá bom, Que eles nem deram nem nada de dano, velho, Vamos segurar aqui mesmo, Não tem perigo, só cair de moto, né, Boa, Oh, isso aí, vambora, Ha, Tenso, mano, achei que ia ser difícil, Mas vamos lá, passei de boa, até, Batei na mão mesmo, velho, E sem arma nenhuma, Nossa, tem arma, Daqui a pouco eu vou ter que comprar uma arma nova, velho, Será que tem a monete aqui embaixo? Sei lá, Beleza, estamos chegando, Não faz isso, CJ, Beleza, Boa, Oh, tô bom na moto, velho, até, Com a cara de prêmio braba, Não, policial, Tô bem burro, hein, Vamos lá, Beleza, entregamos aqui, ó, Beleza, missão concluída, velho, Uh, foi fácil, até, Eu não lembrava dessa missão aqui, não, Ah, beleza, Deixa eu dar um save aqui, Vamos esperar o telefone tocar, né, velho, Beleza, Cesar, É eu, Carl, Você tá bem, Seu irmãs, Você já está preocupado, Eu ouviu um coisa que aconteceu, Sim, Los Santos, É perigoso agora, Eu estou no meio do, Eu não sei, O, 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 Não sei o O, 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 Eu tenho uma família lá, Eu acho, Mas você não está em jalo, Homem, É o que o seu irmão está com o seu irmão, É? Você se preocupe, E se veja a fazer a Kendra, Não se preocupe sobre mim, cara. Você se preocupe sobre o cara que tenta se f*** com a minha mulher. Eu tenho um backup vindo para proteger você, meu cousin. Realmente intenso, não me confie. Encontre-os no diner em Dillymor, em Red County. Você não se esqueça. Espera aí. Carl, eu sou eu. Sweet, o que está acontecendo, cara? E o que você acha que está acontecendo? Eu estou no hospital, cara. Eu sei. Você está tudo bem? Hell, não. Você tem que fazer algo, cara. Eu estou tentando, cara. Eu só tenho que ter certeza que o Kindle está seguro. Ok, cara. Eu tenho que ir. Não se preocupe, cara. Eu não vou deixar você aqui. Meu Deus. Sweet está no hospital, né, cara? Vamos lá aqui na Monation, então. Vamos usar aqui a bugar as armas, cara. Faz aquele glitchzinho. Para... Para deixar a arma infinita, né, cara? Será que eu vou fazer isso? Ah, nessa aqui não tem como, velho. Deixa aqui. Depois a gente vai lá no Louis Santos e faz. Eu preciso de uma SMG. Essa SMG está quanto? Ah, não. Nem ferrando, velho. Tiro uma... Deixa eu ver. Tem que SMG mesmo. Take it, hold it. Caraca, isso tudo, mano. Tô doido, hein. Nem que eu só morrer já some tudo, né? Ei. Tô com o colete já, né, de boa. Deixa eu ver. Fiz a ticopeta, cara. Ticopeta do cano cerrado, velho. Melhor, né? Acho que o colete do cano cerrado, eu acho. Fiz a conta. 800. Eu não te pedi isso, certo? Ah, vai. Vai sim, mano. Fiz enquanto eu não posso sustentar a arma não, nego. Mas vamo lá. O bagulho é comprar... As metralhadoras mesmo. As mini metralhas. Vamo lá. Cadê minha moto? Desse era depois de tanto tempo, cara. Acho que de 5 ou até 7 minutos. Chegamos aqui, velho. No bar. Welcome me pump. The welcome me pump. Fala que significa, né? Vamo lá. Primeiro encontro. Hum, até sei já que é. Como são, é. Ah, rapaz. Eu acho que os fãs unidos são mais bolsas do que você. O que você quer? Nada. Eu estou procurando um amigo meu. Porque... Ele não está aqui. Você? O que eu disse que você era um verdadeiro homem? Lady, eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus, de Deus, de Deus e de Deus. Vamos lá. Relaxa, baby. A legenda estava errada, né? Ele falou que estava procurando um amigo de um primo. Na verdade, ele está procurando um primo de um amigo. Onde está o seu carro? Onde está o seu carro? Onde está o seu carro? Ah, as mulheres não se desculpem. Isso é o que os homens são. Oh, meu Deus. Obrigado, Cesar. Eu aprecio isso, homens. Ah, onde é o meu carro, né? Parece que... Parece que o seu carro desculpe só para... Então, qual é o seu nome? Onde estamos indo? Meu nome é Catalina. E nós vamos levar para a cidade por todos os centros. Ok. Um bom plano, eu acho. Você está indo para um bom plano. Eu encontrei quatro sub-card. Uma barriga de barriga em Blueberry. Uma banca em Palonino Crips. Uma barriga de barriga em Delimor. E uma barriga de barriga em Montgomery. Pera aí. Qual é o primeiro? Para o driver, você pôr, pôr. Você escolhe. Então, vamos lá. Esse aqui está mais pertinho, velho. E que mulher agressiva, hein, nego? Você está louco. Eu cortei a fala sem querer. E aí, rapaz. Vamos lá para essa parte, hein, galera. Você está louco, Maricon. E aí, rapaz. Vamos lá para essa parte, hein, galera. Aqui, né, velho. Um caminhão. Beleza. Já foi. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos parar esses bafoques. Eu tenho que? Vamos lá. Eu sei o que que eu posso dizer, se ele não fosse um cara... Vamos lá, cara. Tem que explotar esse cara aí, hein? Se ele não fosse um cara. Explorando o cara dele, né? O cara dele, pare com ele. A gente está lá. O cara dele. Ele não pode fazer com ele. Como é o cara dele. e eu cinco seguidas e já fui embora o meu o cara chato eu tá aí o barma Vambora nigga, vou subir pra Avenida Wood não, vambora Eles estão atrás ainda Acho que depois de um tempo eles iam embora, o que que eu vou fazer é essa missão com um macete, tá ligado? Explodia aí, usava aquele macete só de encostar no carro e explodia, tá ligado? Estão chegando já, acho que é aqui né, não é aqui não né, ah é sim Boa, chegamos Ué É, esses caras conseguiram sobreviver ainda Catalina, o que você me trouxe hoje? Um rique e um tanker, pulo para o rio com gás premium Nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca te entreguei a água Beleza Fizemos esse bagulho é troco de nada, tá ligado? Foi literalmente, foi bom literalmente, não fazer nada para você Mas não, ganhamos sim, 5 mil GG Olha o carro dos caras que explodiram aqui Vem até aqui para pegar mais missões de motorista De caminhão Beleza, quando tu vai precisando dinheiro para comprar arma alguma coisa assim Eu vou fazer missão aqui agora Beleza Então, eu tenho um quarto em um motel em Angel Pine Deixe que ninguém te acompanhe Entendi Entendi Será que eu faço essa missão agora mano? Ah, vamo lá velho O que você tá curtindo? Não que seja curto mas... Não fiz nada velho Vamo lá então Galera, eu tinha esquecido que... As missões aqui são bem longas cara Bem longas não, são... Local de... De distância de uma... Uma missão para outra é muito, cara Muito distante cara Não é igual a Louis Santos né A cidade aqui é muito maior que a Louis Santos A gente fica indo de um lado para o outro Engraçado que eu fico indo de um lado para o outro e ainda tomando a roça, tá ligado? Isso fica da hora A cidade aqui tem muita variedade velho Eu fico bolado ai como é que um jogo de PS2 pode aguentar, tá ligado? Um PS2 pode aguentar isso velho Eu fico bolado com essas coisas velho Vamos fazer a missão do The Truth então Certinho ó Boa Colheita de corpos Ih, essa missão velho Eita Alô? 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 Ufa Veja esse bao Ele matou ele ai né velho Mr.Trump here is going to be supplying you A chapadão ai, mete uma bala no corpo dele Carl here is going to be paying you your money What you talking about? Now Carl, I got a real do good at fucking with me And I want you to take this evil green poison and drop it on me Hehehehe It's going to ruin that asshole's career Ah, bullshit Dude, you want mushrooms, dude? How about some DMT? No, not for me man I got jet Oh shit Hehehehe Yo Carl, pay to me Whoa man I never thought I'd see that A fed out smoking me, hun What are you dude? FBI? DEA? FBI? No FIB no Friend, you give off a positive energy How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get out with that But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace But some squares across that ridge are not respecting my peace I mean survivalist maniacs Right-wingers Fascists They have a harvester and I need one Get it Then you can pay me Namaste Carl Fuck that mean? You made a freak I'm just looking through the camera I'm looking for you You're looking for me I'm looking for you I'm looking for you I'm looking for you Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Ah tá, se criei uma animação diferente O jogo bugou de novo velho Que louco em GTA San Andreas Ah, sei lá, sei lá, um beldo, um mendigo né, sei lá Que animação é essa velho We're trying to go Vamo lá então velho Descortando a minha plush O Stone Pilots Vamo lá Bezerra, chegamos aqui mano, finalmente É muito demorado, até mesmo dentro da missão é demorado velho, pra chegar Oi já, corretadores estão localizados no campo na parte de trás da sua fazenda Há vários grupos de fazendeiros trabalhando, eles não são gentis Com nenhum tipo de estranho né Claro né Tá ligado nesse Skypera aí Beleza então, vamos pegar esse bagulho aqui pra gente não se ferrar Eu tô ligado que eles vão atirar Se eles vão atirar aí, se eu estiver aqui dentro eu não perco a vida E essa mãe dá muito dano velho Vamo lá Olha os caras, tentando aqui pra frente de mim Ei, quem é esse cara? Não sei, mas ele parece meio que mudado Rola ele em algum tipo de coisa Vai filhão Mas quem entra ali Mas quem entra aí nego Ah, ele tá pro lado Eita Vamo embora velho Aqui quem entra lá ó, tô pro lado Focando na coletadeira, na britadeira moço Vamo embora filho Nossa, aqui lembra já tá a Samp hein velho Que louco Ah, fala que não tem como entrar aqui velho Não tem Fica na marra mesmo Se alguém vier pra cima eu vou meter ele bala Vamo pela esquerda né Vamo embora Agora eu vou fazer vocês de linguiça nego Chega aí Só chega aí velho Vem nego Olha a carnezinha caindo Carne fresca hein velho Vem filhão Tô louco hein Deixa eu afastar a câmera pra Você ver a carnezinha Mô, nossa um P2 é muito mais Violento O PC é parecido Ah, olha lá Tá pica Tá pica Vamo lá então 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 Nossa, olha isso, mano. De graça, bom que o motorista não sai pra quem encher no saco também. Pra ficar dentro... Ah, fica me fechando também? Beleza. O que eu vou fazer contigo? Pronto. Tu também, né? Eu não vou tirar em tu não pra explodir minha coletadeira, velho. Mas tá de brincadeira, eu vou fazer tudo, velho. Ah, mano, olha isso. Ferrou. Vai falhar a missão, nego. Fai de mim, velho. Cara... Vou ter que ir assim, velho. Ou não. Vou por aqui, velho. Ou não, né, cara. Ah, mano, sei lá. Pra algum lado eu tenho que ir, velho. Vai ser demoradinho, mas vamos lá, galera. Quando chegar ali... Eu volto. Não, 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 não. Por favor, não. Nossa, foi por um tris, mano. Caraca, você não faz isso comigo, Rockstar. Beleza, galera. Chegamos aqui. Escutando K-Rose. Mas... A rádio dos... Dos caipiras, né, velho. Vamos lá, então. Sexes é um lugar... I do this love to you. É uma nostalgia essa rádio, hein, cara. Depois de ter quase caído lá, mano. Dei muita sorte, na moral, velho. Muita sorte mesmo. Rockstar quase me trollou, mas... Chegamos. Mano, você trouxe a paz para minha válvula. Obrigado, amigo. Eu vou te chamar quando o Hooperdoo está pronto. Eu vou te chamar quando o Hooperdoo está pronto. Dinar de truco. Eu vou te chamar quando o Hooperdoo está pronto. Vá fora da cidade. Vá para o Angelo Pine, vim te e o Kindle com o trailer e eu te conheço. Ok. Eu apenas tenho alguma coisa para cuidar da cidade. Não! Só saia minha irmã da cidade em algum lugar, só para onde. Não fio com eu na missão, eu não posso perder ela, mano. Vá para o Angelo Pine, lhe vejo você no Angelo Pine. Ok, vamos lá. Não, vamos lá não. Vou só voar por aqui, dou 40 minutos de vídeo. Tenho gravando já, né. E é isso, cara. Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Esqueciar o seu like e seu favorito, mano Saber que eu não falei em uma missão, né Apesar de ter passado por um triste Quase todas elas, mas Foi de boa, graças a Deus Então é isso aí, valeu, falou E até sexta-feira com mais GTA San Andreas Aqui no canal, beleza? Então é isso aí, fui! Até mais, galera